Gente, essa aqui é Mega Mikazé É uma banda que se partiu com a maioria de meninas Infelizmente a gente assassina baterista agora, né? Mas em breve a gente resolve Nós tocamos J-Rocker Essa aqui é a Sati, que é baixista Eu sou a Mayua, vocabista Ela é a Plum, que é guitarrista E o Dara, que dá uma força pra gente como baterista da banda Ok, obrigado, bom show! Muito obrigada, valeu! Ei, a gente é Frozen Cherry Oi! Oi, a gente vai no vídeo visual O Shari A gente vai tocar aqui no J-Stash 3 Apresentar a banda É o Capitão, guitarrista Rafael, guitarrista Yumi, fã no vocal Eu, Neto no baixo E Paulinha na bateria O evento é a venda de J-Rock Tipo, já ocorre há bastante tempo Já essa é a 3ª edição Para as maiores fãs de J-Rock do Rio de Janeiro Essa é a nossa estreia Valeu! Valeu! Valeu!